Vamos japonês, levanta meu, só te filmo sentado, bicho Essa foi boa, cara, foi boa Vem aí Galera passando Ih, caralho, qual que eu fui? E do lado aí, ó Ih Ui, caralho Vamos, Tati, dessa vez não olha pra câmera Ih, caralho, acelerou Freou Conseguiu, japonês Follow the fucking Japanese Essa é uma manobra difícil, né, parei Vamos voltar pra pista Quase saí na pista Aí, de novo, ó Tá parecendo uma lombada Esse é o troféu lombada Tá toda hora no chão Ah Tá parecendo uma lombada Tá parecendo uma lombada Tá parecendo uma lombada